A demo de Resident Evil 4 Remake está entre nós e eu realmente estou em parafuso com esse jogo, no bom sentido da coisa, tá? Que obra, que delícia, quanta nostalgia, não é verdade? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Se é a sua primeira vez, saiba que pra mim é um prazer te receber também. Eu espero que você possa gostar do nosso conteúdo, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões com a versão de demonstração de Resident Evil 4 Remake que a Capcom ofereceu a todos os jogadores que estavam sedentos aí por sentir um gostinho do que nos espera no próximo dia 24 de março com o lançamento oficial. Caso você tenha jogado, seria incrível as suas considerações também depois desse vídeo, comentando se você curtiu os mesmos pontos que eu, se você não curtiu e tal. Mano, vai ser animal. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, no último evento Capcom Spotlight, a empresa divulgou que a demonstração do jogo Resident Evil 4 Remake estaria disponível naquele mesmo dia, assim como aconteceu com os jogos mais recentes da franquia que eles lançaram anteriormente. Já era um rumor, né, que essa demo poderia chegar e a gente até fez um vídeo aqui no canal comentando sobre isso, tá? Bom, não deu outra e a demo chegou pra nossa alegria. Aliás, se você ainda não jogou, ela tá disponível pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series e PC. O jogo não vai estar disponível pra Xbox One e por isso, obviamente, não tem demo pra esse console em específico também, infelizmente, tá? Pois bem, naquele mesmo dia, né, depois das 20 horas aí, a gente abriu uma live aqui e já saímos explorando tudo que a demo tinha pra oferecer e eu confesso que naquela primeira run, né, a gente zerou em menos de meia hora e eu fiquei sedento por continuar. Mas depois eu voltei em off e explorei um pouco mais da demo ali mesmo no Playstation 5, testei também a versão de PC e agora eu quero dar pra vocês aí os meus dois centavos de pitaco, né, as minhas primeiras considerações sobre essa versão em questão, o que eu senti positivamente, se teve alguma coisa que eu não gostei, mas eu já adianto pra vocês que o saldo final foi bem positivo, eu não vou mentir não. Galera, a começar pelo ponto que eu acredito ser o mais impactante aqui, os gráficos do jogo. Caros, essa demo deu pra sentir o que a gente vai ver no game final e se, né, mantiverem aí, se eles continuarem com o que eu vi, mano, só alegria, porque o jogo, ele tá, sim, muito bonito. Resident Evil 4 Remake, ele usa a re-engine, né, o motor gráfico atual que a Capcom utilizou nos seus últimos jogos, tipo Devil May Cry 5, Resident Evil Village, o 3 Remake, tá sendo usado agora no Street Fighter 6. Mano, de coração, eu achei que eles fizeram um bom trabalho, tá? Aquela cena inicial onde aparece na tela ali, capítulo 1, né, é de estremecer, mano, com o Leon andando entre os galhos, se encostando, o clima mais escuro. Cara, eu gostei bastante no geral. O Leon, ele tá com aquele mesmo rosto que eles usaram pra Resident Evil 2 Remake, e, embora fizesse sentido, né, vale ressaltar que eu gostei de ver isso, tá? Eles não poderiam mudar muito, já que tudo, né, tá ali no mesmo universo, o 4, ele meio que tem ali a ponte direto do 2, então, sim, ficou legal eles manterem aí esse rosto. Os detalhes dos cabelos dos personagens, mano, tá tão impressionante e pode ficar ainda mais se você habilitar uma função, né, lá na tela principal das configurações ali, que deixa os cabelos ainda mais realistas. Se você não tava sabendo disso, vai lá e muda pra você ver como fica melhor, cara. Fica muito melhor que o padrão do jogo, que já é alto, né? O jogo, ele oferece um modo desempenho e um modo gráfico, mas eu não vou mentir pra vocês, não, tá? Eu vi bastante gente reclamando do modo desempenho, e talvez essas pessoas tenham sentido o mesmo que eu, tá? Obviamente, e como já esperado, né, o modo gráfico do jogo, ele traz, sim, mais resolução, né, uma nitidez melhor e quando eu testei, eu confesso pra vocês que na minha cabeça ali eu pensei, putz, mano, vai ser esse modo que eu vou jogar no game final. Mas depois de um tempo ali, eu começo a me incomodar ali, os 30 frames, tal, umas cravadas que dão, eu falei, mano, quer saber, eu vou voltar pro modo gráfico e eu notei que dá, sim, uma embaçada, tal, uma queda, mas nada que tenha sido ruim de ver, ruim de jogar, que tenha desabonado o game pra mim, tá? Eu senti que o jogo, ele cobrou do gráfico ao optar pelo desempenho, mas não chega nem perto, cara, de um Forspoken da vida ou Strangers of Paradise, eu sempre uso esses dois exemplos porque são mesmo o que realmente eu dropei na hora o modo desempenho deles, porque ficava tudo embaçado, tudo quadriculado, tal, e não é o que acontece aqui, e pelo menos na minha percepção não foi isso, tá? Repito, essa é a minha percepção. Se você acha que não ficou legal e tal, pode comentar aqui que tá tudo bem, tá? Eu vou jogar o game final com o modo desempenho e, ó, dá até pra ativar o Ray Tracing no modo desempenho, tá? Geralmente o Ray Tracing é algo exclusivo pro modo gráfico, tal, mas aqui você pode optar por habilitar ele também. Embora eu acredite que nesse jogo o Ray Tracing ele seja mais usado pra iluminação do que qualquer outra coisa, você tem a opção, habilita pra ver, mano. Eu confesso que eu não notei muita coisa, mas é demo, né? Pode ser que no jogo final a gente veja cenários e pontos do game em que isso fique mais evidente. Não sei. Em resumo, pra mim, graficamente falando, o jogo ele tá muito bonito pelo que eu pude ver na versão de demonstração. A ambientação, pra mim, foi outro ponto muito positivo nessa demo. Ficou muito claro o cuidado que a Capcom teve em reviver momentos que já estavam cravados na mente de muita gente que jogou, né, o primeiro game. E quando a gente chega na vila, mano, repleta de ganados, cara, que nostalgia! Ver aquele lugar que todo mundo conhece muito bem, né, refeito agora, certinho, com os gráficos, com a nitidez, a iluminação. Mano, as mesmas casas, as galinhas, a vaquinha, a torre, o sino, o mesmo lugar, mano, onde a gente pega shotgun. Eu mal posso esperar pra ver todos os demais pontos desse game, né, na versão final, mano. Eu tenho certeza que se for exatamente, né, no quesito fidelidade, como eles fizeram essa demo, cara, vai dar muito bom. E eu já falo que tô muito feliz. Por falar em fidelidade, embora a gente meio que já saiba, né, que o jogo ele vai respeitar bastante o original, fato que até mesmo já foi divulgado pelos desenvolvedores, algumas coisas foram trocadas, foram mudadas, todavia mudadas pra melhor, ao meu ver. Ao menos, né, o que eu senti nesse conteúdo de demonstração. Aqui, todos os acontecimentos de início do jogo original estão presentes, porém, contados aí de uma outra forma, pra entregar o que eu acredito, né, ser aí uma imersão maior. A casa em que a gente encontra o primeiro ganado é totalmente diferente, e isso ficou legal. O ganado em questão tem uma interação diferente do original, mas ficou bom também. Mano, o desespero ali na vila, quando todos vão pra cima de você, incluindo o excelentíssimo Dr. Salvador, que a maioria conhece como o cara da motosserra, mano, ainda é a mesma coisa. Sim, o desespero nesse momento foi pra mim exatamente igual quando eu joguei o game original pela primeira vez, e no momento exato em que eu penso que não vai dar jeito, o clássico sino toca. Velho, tudo igual, tudo perfeito, e o que precisou ser mudado pra entregar um clima ainda melhor, mais atual, né, diálogos que se encaixem melhor atualmente, meu, aparentemente agregou. Repito, quando eu jogar o game final, eu comento com vocês, tá, mas por hora, gostei demais. Embora minha mente não seja mais como antigamente, e eu tenha apenas flashes de momentos icônicos do jogo original, eu vou me esforçar pra entregar na análise final algo bem coerente quanto a essas mudanças, tá, fiquem tranquilos. Melhor que isso é o like que você pode deixar agora nesse vídeo pra manter bem longe qualquer ganado que esteja rondando por aí, querendo derrubar a nossa audiência, né, e se você curtir fazer isso, deixar o seu like aqui, Pô, mano, imagina como seria ver vídeos assim todos os dias pra você. Pô, demais, né? Então se inscreva também, meu, ter você aqui com a gente é bom demais. Mano, o jogo tem modo foto, cara, eu não sabia, e foi uma baita surpresa quando eu vi ali o botão de modo foto na demo. Cara, aparentemente é um modo foto legal, tá, ele não tem muitas das novidades ou recursos que atualmente estão usando nos jogos, mas ele cumpre o seu papel, tá? Pra vocês terem uma ideia, é um modo foto ainda mais simples que o de Hulong, que pra mim já era considerado o básico, mas só de ter eu fico muito feliz, eu não sabia que a gente teria esse recurso, tá? Existem jogos enormes que nem entregam isso no lançamento, né, God of War? E outros casos que ficam sem mesmo pra frente, né, Elder Ring? Então assim, é só de ter show de bola, Lil feliz, Lil... Mano, Lil tirando foto é Lil feliz, então bora pra frente, né? Caras, de todas as mecânicas do jogo, o que eu mais achei interessante nessa demo foi o parry, sério, mano, a parar qualquer golpe com a faquinha do Leon é simplesmente recompensador. E não é difícil, como por exemplo num Sekiro, num Hulong, que você tem que, né, ter o timing. Não, não, não. Você só apertar ali na hora que o cara vai... você vai acertar, tá? Você faz isso, o inimigo estuna e então você segue com o clássico chutão do Leon que põe qualquer ganado safado pra correr. Infelizmente, né, já deu pra perceber que a faquinha, ela é limitada e vai se gastar, diferente da faca da Gil no Resident Evil 3 Remake, né, mas eu curti muito a mecânica em si. Outra mecânica também, usando a faca, que agora é possível, é o lance de assassinato furtivo, cara. Desde que você tenha ainda a faca em mãos, é possível você chegar ali na mocosada por detrás de um ganado e finalizá-los rapidão sem que ninguém note a sua presença. Fora isso, quando você derrama... derrama... quando você derruba um ganado, é possível, né, em determinado momento você correr até ele e finalizá-lo ali no chão, cara. Velho, se esse jogo tiver aqueles lances de bônus, né, pós-finalizar o game e tal, eu juro pra vocês que a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma faquinha infinita se tiver, mano. Pô, mó mecânica da hora, ou melhor, mecânicas, né, legais, velho. Eu vou querer uma faquinha que não quebra, que não finaliza, pra eu poder usar o Parry à vontade, finalizar à vontade e vai ser só alegria, mano. Ó, um detalhe que eu já vou mostrar pra vocês aqui, que realmente melhorou o meu gameplay aqui na demo, né, foi aqui na configuração dos controles, pessoal. Talvez ajude vocês aí a ter um gameplay melhor também, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, 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 cadê? Aqui, mano, aceleração... não, não é aqui não, peraí, peraí, aqui, ó, câmera, perdão, é câmera. Aqui, velocidade máxima da câmera, eu aumentei esses pontos, tá vendo aqui? E ao mirar, eu também vou aumentar, não sei porque ele voltou, mas eu tava aqui assim, ó, ao mirar. Ahn, jogo... no jogo... aceleração da câmera, também aumentei... Mas por que voltou aqui? Vou aumentar aqui também, tá? Porque, galera, isso permite com que a gente tenha uma resposta mais rápida do personagem. Na minha opinião, eu senti que o padrão do game deixa o Leon muito lento, cara. E enquanto você tá andando, caminhando, explorando, você não vai sentir falta, Mas na hora que você tá lotado de ganado em sua volta, né, mano, você vai precisar de um retorno melhor, de uma resposta melhor, né? Por exemplo, no PC é uma delícia, é só headshot em todo mundo, mas no controle a gente sabe que ao mirar e atirar, todo mundo apanha um pouquinho. Então, assim, assim como em jogos como Doom e tal, jogos de primeira pessoa, eu aumento isso aqui, aumentar aqui no Resident Evil 4 Remake, pelo menos na versão de demonstração, melhorou e muito o meu gameplay, tá? São essas quatro opções aqui. Na velocidade máxima da câmera, você muda no jogo normal e ao mirar, e na aceleração da câmera, no jogo normal e ao mirar também. Claro que cada um tem uma experiência diferente, né, sente, né, de maneira diferente ali o controle. Então vai testando, veja se muda pra você. Se não mudar, você volta tudo padrão, vida que segue, só alegria, tá? Outra coisa é aqui o campo de visão. No campo de visão, eu aumentei tudo. Inclusive, essa aqui foi uma dica de um maninho que tava assistindo a nossa live e falou, Calil, aumenta e tal, e na hora eu fui até um pouco reticente, falei, não, cara, não vou fazer isso, até peço desculpas pra ele, né, mas se eu tivesse seguido o que ele me falou ali na hora, eu teria me dado bem, porque fica muito melhor do que isso aqui, ó, tá? O campo de visão padrão, eu nem lembro qual que é, eu acho que é aqui no meio, saca? Mas, na minha opinião, a melhor experiência foi colocar aqui pra trás, ou melhor, pra frente. A última opção, beleza? Pra finalizar, cadê, 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 cadê? Será que é aqui em exibição? Exibição. Ah, olha o lance que eu tinha falado pra vocês, ó. Tá vendo ali que tá em resolução? Se você colocar em taxa de frame, você pode habilitar, sim, o ray tracing, tá, galera? Mesmo jogando com a taxa de frames. Ah, Calil, será que é um bug? Não vai salvar? Ele vai salvar. Ó, eu vou sair. Olha lá, ali em cima, salvando. Voltei de novo, exibição tá salvo, tá vendo? Frames e ray tracing ligado. Mano, usa, tá? No jogo final, sei lá, enfim. É, e a última coisa que eu queria falar pra vocês é aquele lance do cabelo, ó. Tá vendo aí? Fica aqui embaixo, nas opções de exibição mesmo. Fios de cabelos. Então, olha aí. Desligado é o padrão do game, pelo menos na demonstração o padrão veio assim. Mas você pode habilitar isso aqui, trazendo mais realismo, né? Os fios de cabelo mesmo aí, eu achei bem legal. Basicamente é isso, pessoal. De tudo que eu vi, senti e pude perceber nessa versão de demonstração, Resident Evil 4 Remake, ele vai abalar as estruturas de 2023 e se provar ser merecedor de tamanho hype de geral. Meu, se o jogo final for incrível como a demo, literalmente vencemo. Essas são as minhas opiniões. Eu espero que tenham sido parecidas com as opiniões de vocês, mas caso não, né? Caso você tenha visto bugs, caso não tenha gostado de algo, caso o lance, né, do serrilhado tenha te pegado na veia, mano, comenta aqui, tá? Não tem problema você ter uma opinião diferente, desde que você sempre comente respeitando os demais aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no coração de vocês e eu vou jogar mais um pouquinho dessa demo porque tá difícil de parar. E aí Se inscreva no canal.